Olá pessoal, meu nome é Renato Santini e hoje eu vim apresentar pra vocês a bota Leighton GTX da Salomon e fica até o final desse vídeo porque tem um desconto especial pra vocês A bota Leighton da Salomon, ela possui uma membrana Goretex, uma das melhores membranas impermeáveis do mundo que vai poder acompanhar você aí por muito tempo, você podendo pisar em água, em poças e botando ela no barro sem nenhum problema, mantendo seu pé seco Uma outra questão muito legal dessa bota é que ela possui um solado conta gripe é essa borracha aqui toda trabalhada pra que ela aguente muito mais tempo e também tem uma aderência muito melhor nos mais diversos terrenos o desenho dela é todo trabalhado pra que ela funcione tão bem em pedra, no asfalto ou na lama e ainda possui uma entressola bem confortável que amortece bastante a pisada Uma outra coisa legal dessa bota é que ela possui um cabedal em mesh e no tecido sintético que segura muito bem qualquer tipo de arranhão ou abrasão que possa existir nela A biqueira é reforçada e também possui um cadarço que eles chamam de thread lace que na verdade você vai olhar e vai falar que é um cadarço tradicional mas na verdade uma coisa que é muito importante em botas é que ele não solte e essa bota tem que é muito legal, o cadarço ele trava bem Essa é a bota Leighton GTX, ela tá aqui na descrição e pra você que tá assistindo esse vídeo na semana do lançamento até o dia 29 de novembro de 2020 ela tá com promoção, então vai lá, corre, clica no link porque até o dia 29 nós temos essa bota com uma promoção incrível clica lá e confira Essa foi mais uma análise do canal da AutoMontanha se você gostou desse vídeo não deixa de curtir, compartilhar e se inscrever no canal porque é muito importante pra gente, pra que vocês recebam cada vez mais vídeos Valeu e até a próxima Legendas por TIAGO ANDERSON